Todo dia em uma hora me convence o céu Faz tudo ficar infinito E o que a solidão é a intenção de quem tiver Escondido fazendo o que está Todo dia tem a hora da atenção por usar Tá hoje bem, não tem? Mas não entende o que namora Agora, compara Estamos no tempo, no fim Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente ia dormir Dormir Pro dia nascer feliz Era a vida que eu quis O mundo inteiro acordar Aí é que eu vou dormir E aí é que eu vou dormir O dia em dia O renome do amor É... É que a vida que eu quis Procurando para Agora aqui é outra dia, tu vai entrando os teus caminhos Nadando contra a corrente, tal pra interpretar Todo músculo que tens, e desde frente o teu bis, mais uma Pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar, e a gente é dormir Dormir, no dia nascer feliz, que a vida é percadil O mundo inteiro acordar, e a gente é dormir Todo dia é tia, tudo em nome do amor R.F. Phil até o que isso? Eu curando, paga, nada aqui, outra ali No praizem dos teus, prazer isso Nadando contra corrente Vá, vá exercitar Todo músculo diferente O mundo inteiro acorda, que a gente dorme O mundo inteiro acorda, que a gente dorme O mundo inteiro acorda, que a gente dorme